Pessoal, estou aqui com a juventude para a gente discutir Belo Horizonte. Vocês sabem que eu já estou nessa pré-campanha, para a gente saber o que BH precisa. BH pode mais, mas o que BH pode mais no momento todo? Nós estamos recebendo a UBS, União Brasileira de Segundarista, a UJS, União de Juventude Socialista e também a União Nacional de Segundarista e a UE. Estão todos presentes aqui. Agradecer bem a vocês. Nós combinamos de fazer uma grande plenária, não é isso? Uma grande plenária de juventude para a gente construir nessa cidade uma candidatura forte e desenhada pela juventude também, né? Com certeza. E lembrando, né gente, que a cidade é nossa e ela pode muito mais também. Então vamos juntos com a Géria agora, seguindo com o BH pode mais. Isso aí, olha, transporte escolar é uma questão essencial para ver uma briga antiga que nós temos, é uma luta, né? Para que a gente possa ter paz para os estudantes, como é que vamos tratar esse assunto. O que mais está na porta? Cultura. Queremos fazer essa cidade ter espaços de... Promoção de política pública para a juventude, para a cultura... Esporte. É muito importante. A gente tem espaços, né? Esporte na cidade. Espirito na cidade. Ao Lourdes, inquietude. Seguindo 14rs. Aí pessoal, sempre com a luta, hein? E a G everywhere pode mais. Não, pode mais. E a GKI cá pode mais. Não ..